É um projeto que surgiu aí da mente do professor Jonieri em conversa comigo, de termos encontros quinzenais para falar sobre dicas importantes para o aprendizado de língua inglesa. E nós demos o nome de English Thoughts, ou seja, conversas sobre a língua inglesa. E também, nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, nós decidimos abordar a temática Keep Calm and Learn English Easily. Então, mantenha a calma e aprenda o inglês facilmente. Nesse primeiro momento, eu vou fazer agora a apresentação do professor Jonieri, basicamente a titulação básica dele e a área de atuação. Logo depois, o professor Jonieri fará a minha apresentação também. E aí, a seguir, a gente cede para a apresentação do nosso material. A gente pede que todos que estejam na sala, que desligem os microfones, podem interagir pelo chat para colocar algumas dúvidas, alguns comentários para serem expostos depois. Então, no primeiro momento, eu irei abordar o material que eu preparei, depois o professor Jonieri. E aí, por fim, a gente tem um momento para tirar dúvidas, interação, perguntas, comentários. Tudo bem? Então, fazendo uma apresentação aqui do professor Jonieri, o nome completo dele é professor Jonieri Rubim de Souza, é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, especialista em Ensino Aprendizagem da Língua Inglesa pela CAPEN, e possui mestrado em Turismo e Hotelaria pela Univale. Atualmente, é professor do IPMA, Campus Caxias. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira English Talks. O professor Tiago da Costa Barros Macedo é licenciado em Letras, Português e Inglês pela UEMA, é especialista em docência universitária pela Unaspe, e possui mestrado em Memória, Linguagem e Sociedade pela UESB, e é professor do IFMA Campus Caxias. Está com muita honra que eu vou passar a palavra ao professor Tiago para que ele comece a fazer a sua exposição. Boa sorte, Tiago. Muito obrigada, pal. Aqui vai. Então, vamos lá. O tema do nosso projeto, né? Keep Calm and Learn Grammar Easily. Então, nós vamos falar, em foto especial, nesse encontro de hoje, sobre um aprendizado da gramática de maneira mais leve, de maneira mais fácil. Ok? Antes de mais nada, eu estou trazendo aqui alguns gêneros textuais, gêneros discursivos, bem diversos. E o primeiro que eu trago aqui é o meme, né? E aí nós temos esse meme, onde tem a figura de uma pessoa desesperada, com as mãos no rosto, e a mensagem, a parte verbal, é dita da seguinte maneira. They're using incorrect grammar. My eyes are burning. Essa é uma atitude de muitas pessoas, quando estão usando as redes sociais, seja em língua portuguesa, e também em língua inglesa, né? Para se referir a pessoas que estão usando a gramática de maneira incorreta, talvez uma conjugação errada no português, talvez erros ortográficos, e algumas pessoas se doem por conta disso, né? E logo abaixo a frase My eyes are burning, né? Meus olhos estão queimando, né? Ou seja, a pessoa se sente incomodada pelos vários erros gramaticais. Isso é uma realidade de muitas pessoas. Talvez muitos de nós nos encontremos aí, nos vemos nessa personagem, nesse meme. Mas vamos adiante. Tem um outro lado da moeda também, relacionando a essa relação, a essa questão da gramática, né? Um posicionamento em relação ao uso da gramática em diferentes contextos comunicativos sociais. Oh, you correct everyone's grammar on the internet? Please tell more about how you are so intellectually superior. Então aqui, como um contraponto, existem aquelas pessoas que fazem aquela crítica, aquela contra-argumentação a uma hipercorreção, pessoas que corrigem excessivamente os erros gramaticais dos outros. Então a mensagem escrita aí, e até a imagem desse personagem do Fantástica Fábrica de Chocolates, um meme muito famoso, por sinal, com um rosto irônico, né? A mensagem escrita diz o quê? Ou você corrige a gramática de todo mundo na internet? Por favor, me conte um pouco mais, me conte mais sobre como você é tão intelectualmente superior. E a fonte de onde eu tirei esse meme é interessante, porque é uma lista de grammar nazi memes. Ou seja, existem memes que, por essa questão excessiva de pessoas quererem corrigirem as outras, foi taxado até como uma associação com o nazismo. Ou seja, toda uma construção histórica e social para mostrar as pessoas que são radicais, que não respeitam a liberdade de expressão do outro, não veem o foco comunicativo, mas sim que tudo tem que ser enunciado, apresentado, oral e por escrito de maneira gramaticalmente correta. Então, são alguns memes para a gente pensar aí a respeito dessa relação com a gramática. Eu trago agora aqui para vocês uma imagem tirada de um livro da Celso Múrcia e Larson Freeman, que elas apresentam, essas autoras apresentam o foco do trabalho com a gramática, que deve abordar essas três vertentes. A primeira, form, depois meaning e use. E veja que elas estão intimamente associadas. Uma não está separada da outra. Isso significa o quê? Que quando a gente trabalha a questão de gramática, a gente tem que levar em conta o conhecimento estrutural, a estrutura do uso, o uso gramatical, daquela forma gramatical, melhor dizendo, assim como o significado, o que isso traduz, como isso é compreendido, é traduzido, é entendido e interpretado na minha própria língua. E, por fim, a questão do uso. A questão do uso. Para que eu vou utilizar o tal do verbo to be? Para que eu vou utilizar uma passive voice em língua inglesa? Para que eu vou utilizar uma sentença com I wish I were, por exemplo. Então, nós temos esses três elementos aí interlidados e que são muito importantes. E aí, falando em verbo to be, um outro meme, para descontrair um pouquinho, o Keanu Reeves aí novinho, e o enunciado escrito dizendo, I when the teacher explains the verb to be. Então, qual é a minha reação quando o professor explica o verbo to be? Ou seja, toda aquela construção, aquela vivência que a gente teve de ensino fundamental e ensino médio, e parece que todo ano a gente via esse assunto do verbo to be. Ou ainda, um aprendizado que a gente teve historicamente falando da língua inglesa, em que o foco seja só na gramática em si, e não em tantas outras coisas que o inglês, o aprendizado da língua inglesa, nos proporciona. As habilidades comunicativas, pronúncia, entre outras. Então, agora eu trago para vocês alguns exemplos de os mais diversos possíveis para mostrar como a gente pode aprender a gramática de forma muito mais leve, mais fácil, com coisas assim do nosso dia a dia, explorar isso e trabalhar, inclusive, depois desse contato com a língua, esse insumo, esse input da língua, a gente também produzir de alguma forma. E aí eu trago aqui, por exemplo, uma ilustração de um vídeo de ações que o Mr. Bean está desenvolvendo, né? E aí dando foco ao present continuous, o present progressive. Então, Mr. Bean is offering the street workers some food. Então, o Mr. Bean está oferecendo aos trabalhadores de rua comida. E aí você vê a estrutura, o uso do present continuous. Inclusive, numa aula que eu dei para meus alunos de segundo ano sobre isso, primeiro a gente trabalhou esses vários exemplos do vídeo, trabalhamos essa questão da estrutura e do significado e do uso do present continuous em diferentes contextos. E aí logo depois a gente passou para uma atividade prática em que eles se dividiriam em dois grandes grupos e, com base no caro ou toroa, eles teriam que ou fazer mímicas ou desenhar ações em desenvolvimento, ações no present continuous. E aí cabia ao grupo que estava assistindo a apresentação tentar descobrir que a ação era aquela e dizer de acordo com a estrutura do present continuous que havia sido estudado. Então, foi uma maneira oral de praticar um conhecimento gramatical aprendido ou, quem sabe, até mesmo já reforçado, já revisado por present continuous. E foi muito proveitoso, foi muito produtivo. Depois eles fizeram também um exercício escrito para treinar essa parte escrita, mas também tiveram a oportunidade da produção oral a respeito do aprendizado de um tópico gramatical. Também trago aqui para vocês para falar, por exemplo, sobre um tempo verbal que é o Cautenhar de Aquiles de muitos alunos e até mesmo de nós professores, que é o present perfect e também os modal verbs in the past. E aí eu trago uma música famosíssima da Adele, Hello! e aí eu peguei apenas um trecho, um fradimento do refrão da música em que e aí eu destaco para vocês aí o uso do present perfect e também do modal verb in the past. Então, hello from the other side I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done but when I call you never seem to be home. Hello from the outside at least I can say that I've tried. Então, quando a gente explica o present perfect que é um pouco complicado porque a gente não tem esse tempo verbal exato na língua portuguesa é muito mais fácil você trabalhar com a gramática em uso por meio de exemplos como música que é uma linguagem universal, uma linguagem que a gente conhece que a gente aprecia muitos ouvem tantos outros cantam e aí você mostra explica de maneira prática que o present perfect um dos usos dele é exatamente falar de ações que aconteceram no passado mas se tiveram efeitos no presente e aí o exemplo da música da Adele indica isso duas vertentes de interpretação da música poderiam estar falando ou de memórias que ela teve de uma pessoa amada ou ainda de que essa pessoa ela perdeu esse ente querido essa pessoa amada e que estaria num ambiente além vida num mundo pós vivendo em um ambiente pós após a sua morte então olá do outro lado eu deveria ter te ligado milhares de vezes pra te dizer que eu sinto muito por tudo que eu fiz mas quando eu eu ligar quando eu entrar em contato você nunca parece que você nunca está em casa então olá do outro lado pelo menos pelo menos eu posso dizer que eu tentei então dá pra ver que ou teria essa interpretação dela estar ligando e no clipe dela realmente ela estar ligando pra alguém pra uma supostamente uma outra pessoa uma pessoa que ela amava e que ela demonstra isso e pede perdão por oportunidades desperdiçadas e aí você vê tudo que eu fiz pelo menos eu posso dizer que eu tentei então são ações no present perfect ações no passado e que tiveram um efeito aí de certa forma também no presente também eu trago aqui uma frase icônica de um filme muito famoso chamado Hetzel Rage que conta a história do Private Doss do soldado Desmond Doss que foi um soldado que se alistou nas forças armadas norte-americanas mas que por princípios religiosos ele não pegaria não usaria armas ele seria digamos o que a gente chama hoje de um objetor consciente mas que estaria disposto a fazer qualquer outro sacrifício pra salvar a vida dos seus colégios no fronte de batalha durante o período da segunda guerra mundial e aí tem várias frases icônicas desse filme uma delas é Help Help get Senhor me ajude a resgatar mais um a conseguir buscar mais um que é o momento em que ele resgata várias pessoas quando a maioria da sua tropa já teriam já tinham recuado e aí essa frase que ele diz aí que está no tanto no a gente tem um presente simples aí a gente tem uma oração com if clause também e o uso do futuro I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe então há uma condicional aí se eu não permanecer verdadeiro convite naquilo que eu acredito eu não sei como eu vou viver comigo mesmo então pra ele viver o princípio de estar na guerra só teria significado se ele não violasse por exemplo o mandamento do não matarás do não pegarem armas mas sim não de tirar vida de pessoas mas sim de salvá-las então o filme talvez deve conhecer esse filme e essa cena em que ele fala isso sobre a sua convicção mesmo diante do preconceito que ele enfrenta nas forças armadas no exército agora passando aqui para um personagem muito conhecido o Garfield nós também temos aqui nos enunciados o trabalho com as orações condicionais em se tratando daquela oração condicional hipotética o Garfield com o seu olhar sempre muito irônico ele fala com a aranha dizendo assim então se as aranhas não existissem subjuntivo tradução aí no subjuntivo quem se importaria então a relação da oração hipotética uma oração que não é verdadeira porque a aranha está viva mas se ela não existisse e aí a aranha responde hello ou seja ela dá essa ênfase aí para mostrar que ela é importante e por que ela é importante porque a mãe dela e a gente faz uma associação até o dia das mães que passou há pouco tempo my mom ou seja minha mãe minha mamãe se importaria se eu não existisse então essa relação afetuosa o Garfield traz também nessa tira atômica e também temos a exploração de uma oração condicional hipotética passando agora para um um poema que foi explorado no pelo no Enem eu não me lembro qual foi o ano mas foi um poema muito significativo do Lenson Hills é importante lembrar que recentemente foi relembrado a data da abolição da escravatura aqui no Brasil e esse poema ele trata de questões étnicas dando voz um lugar de fala para um negro um negro lá nos Estados Unidos em que ele se apresenta no presente no tempo verbal presente simples como alguém excluído marginalizado eu sou o irmão mais escuro eles me mandam comer na cozinha quando cheiram as visitas mas eu rio como bem e cresço forte resiliência por essa marginalização aí vem agora o uso do futuro com o will amanhã indicando aí uma previsão futura amanhã eu estarei na mesa quando chegarem as visitas ninguém vai ousar dizer para mim vá comer na cozinha além disso eles verão quão belo eu sou e esse quão belo se refere não só a essa voz negra mas uma voz que representa toda toda a etnia todos os negros na América e aí ele termina dizendo eu também sou América ele começa cantando eu também canto a América os direitos que a América nos dá de liberdade e eu também sou América então a gente vê essa relação de presente indo para o futuro presente simples e o futuro com o will e fechando a nossa primeira parte já que o nosso amigo Jonieri também vai nos fornecer aí ótimos exemplos de como trabalhar a gramática de maneira usual com exemplos reais com exemplos autênticos e exemplos que a gente está acompanhando nós temos aí um gif do conto de Aya The Handmaid's Tale uma série também muito apreciada premiada e temos uma outra oração condicional aí que é aquela oração condicional que se refere a uma situação que em tese seria impossível de acontecer e é dito o seguinte they should never given us uniforms if they didn't want us to be an army então se eles no caso os que detinham poder naquela sociedade distópica retratada na série se eles não quisessem que nós fôssemos um exército eles não teriam eles nunca teriam nos dado uniformes então esse uniforme que seria uma forma de sectarismo de separação para mostrar que essas mulheres não passavam de estravas sexuais no fim das contas eles acabaram acabou sendo um meio pelo qual essas mulheres se uniram para iniciar uma revolução de contraponto a situação servil subserviente que elas viviam e ao mesmo tempo a gente tem o uso do simple past aí na oração condicional they did want us e logo depois também nós temos aí o um modal verb um verbo modal no passado que é o should eles nunca teriam nos dado uniformes que é também uma outra oração condicional para indicar essa impossibilidade de que algo acontecesse queriam que a gente fosse servir até o restante das nossas vidas esqueceram que os uniformes criaram um centro de propósito unitário para cada um de nós então aí estão as referências do material que nós trouxemos tem aqui também alguns sites e segue aqui o meu e-mail para contato eu acabei não colocando do Instagram mas tem o Facebook e a gente também tem o Instagram é só procurar arroba Thiago Macedo teacher eu passo a palavra para o nosso querido amigo Jonieri bom dia Thiago parabéns pela exposição acho que contribuiu bastante com todos os nossos ouvintes muita gente chegando tá infelizmente quem chegar a partir de agora eu não tenho como durante a minha apresentação fazer a aceitação da permissão de entrada na sala mas enfim então senhores vou iniciar aqui a minha apresentação eu vou começar falando da importância de iniciarmos aqui com a minha parte mesmo da apresentação eu estive nos Estados Unidos em 2013 para fazer um curso de metodologias do ensino de língua inglesa e eu pude perceber assim entre tantas coisas tantos insights que eu tive durante essa minha experiência que o fato de se iniciar uma aula qualquer que seja aula mas a quem se tratando de língua inglesa né ela sempre sempre deve ser é iniciando iniciada por algo concreto por uma contextualização por um por uma provocação por algo instigador né então veja que aqui no Brasil te percebe alguns amigos nossos alguns colegas né de trabalho dizem ah mas que coisa interessante começar uma aula dessa forma né ou então provocadora conduzir também a aula de maneira é é aprazível isso parece coisa do outro mundo queria dizer que nos Estados Unidos pela experiência que eu vi é uma coisa comum a aula deve ser dessa forma ela deve iniciar de maneira contextualizada de maneira investigadora de maneira desafiadora e deve percorrer durante o seu curso também de maneira aprazível com uma atmosfera muito de paz de calma né de aprendizagem tem que realmente estar acontecendo mas não necessariamente de uma maneira impositiva mas de uma maneira tranquila de uma maneira interessante tá então eu vou trabalhar algumas eu pensei em trabalhar memes mas o professor Thiago já conduziu a forma do meme aprendizagem da gramática por meio de memes de maneira fantástica então eu escolhi aqui alguns algumas modalidades e eu vou começar com jokes tá sim trabalhar com piadas né ou com anedotas ou também com adivinhações tá pra instigar trabalhar a gramática aguçar o conhecimento do aluno tá pra que dentro da piada ou dentro da anedota ou dentro da da adivinhação o professor possa a partir daí de algo concreto trabalhar a gramática então eu trouxe aqui primeiro com perguntas por que você jamais deveria namorar um apóstrofo alguém sabe resposta eles são muito possessivos você pegaria o professor pegaria o gancho aqui e já trabalharia a utilização do apóstrofo seja no caso possessivo no caso genitivo né por exemplo Thiago classes ou aquela utilização do apóstrofo que é muito comum nas contrações o aluno confunde às vezes ele não sabe se aquele apóstro ali é um caso possessivo ou é uma contração do verb to be por exemplo it is it is it is tá então vejam o homem não deve começar a partir de algo abstrato a aula deve ser a partir de algo concreto né então essa aqui é uma possibilidade outra pergunta why did shakespeare only write in ink por que que shakespeare somente usou tinta ou seja caneta a tinta por que pausa pencils confused him to be or not to be então os lápis teriam confundido ou confundido por causa daquela famosa citação se eu não sei eis a questão veja que a pronúncia do dois é você aproveita pra dizer pra apontar essa semelhança que o dois ele é homófono né da preposição to né e a letra B também é homófono da do verbo be né se eu está outra three intransitive verbs walk into a bar they sit they drink they leave então veja comece a imaginar essa situação os bares estão até fechados e deverão ficar por muito tempo qual seria a graça aqui qual seria o x da questão the past present and future walked into a bar it was tense tense então veja tense significa tempo verbal né e também significa tenso certo então você o professor poderia a partir daqui fazer um link pra fazer essas distinções dos tempos verbais e também do duplo sentido da palavra tense muito bem agora vamos trabalhar com algo que é realmente que me encanta muito eu vou aqui então me confidenciar com vocês vou abrir aqui contar um pouquinho da minha história eu comecei a estudar inglês na década de 80 tá inclusive com o saudoso professor Temístico Vieira que nos deixou infelizmente aproximadamente um mês meu amigo há mais de 20 anos né nós começamos a estudar com músicas olha só que fantástico olha como a música pode realmente fazer a diferença na vida no processo de aprendizagem de aquisição da língua inglesa dos alunos né eu lembro que na época claro não existia internet nós gravarmos na fita cassete não tínhamos muitos recursos e era o recurso que tínhamos e aí nós então ouvíamos a letra a música tentávamos copiar a letra volta aí volta aí o que ele disse depois a gente ia tentar traduzir então veja como hoje os alunos tem muitos recursos tem o youtube que é uma enciclopédia virtual uma enciclopédia de música e vídeo tem aplicativos aí aos milhares né cursos e os alunos então não aproveitam nessa facilidade então a gente vem aqui mostrar que é possível certo então those who love music will enjoy learning grammar with songs aqueles que adoram que amam a música apreciarão aprender a gramática por meio de canções tá então aqui eu trago um aplicativo chamado eu acho que eu tenho aqui um videozinho eu tenho um videozinho chamado deixa eu ver é learn só um segundo eu devo ter um vídeo onde está só um segundo aqui vou passar aqui o vídeo fica melhor é lyrics training tá o nome do aplicativo então vejam que o aplicativo ele tem uma possibilidade que os seus completem as letras vejam também que esse aplicativo ele não é só inglês tem mais de 10 línguas claro nós estamos tratando da língua inglesa que é a língua franca que é a língua falada a língua do comércio a língua da ciência a língua da comunicação a língua das viagens né então vamos voltar aqui para o powerpoint então vejam você tem a possibilidade de escolher a música porque de bem né ele interessar completar ouvir completar as frases o que mais olha vejam a classificação dele 4,8 né então gente tem vídeos videoclips letras então não deixem de baixar esse aplicativo tá fica aí a dica eu vou deixar aqui no final lá no chat o o link tá da Play Store para vocês muito bem segundo terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar é grammar activities through songs in PPT bem eu desconheço esse tipo de trabalho na internet eu não estou aqui dizendo que eu fui o pioneiro não é nada disso se vocês conheçam esse tipo de trabalho em algum site ou plataforma por favor nos socialize conosco no final eu desconheço qual é a ideia aqui a ideia é que o professor eu falo professor porque nós temos alunos aqui mas nós temos professores também aqui na live então o professor ele vai selecionar uma música de preferência uma música de interesse dos alunos claro vai então verificar quais aspectos gramaticais ele pode de repente contemplar trabalhar de repente atrelar ao conteúdo dele do primeiro do segundo do terceiro ano ou de qualquer que seja o nível vai então produzir um powerpoint a partir de imagens que ele vai buscar na internet que tenham relação à música e mais importante e o mais importante ele vai elaborar questões de gramática contextualizada a partir do texto musical ou seja os alunos vão cantar os alunos vão se interessar provavelmente pela letra querer saber o que está dizendo e o professor pode então utilizar desse fato para trabalhar o conteúdo gramatical pretendido então eu trouxe aqui para vocês uma apresentação que eu fiz da música e o beautiful James Blunt acho que da década de 90 final década de 90 eu não vou passar toda por causa do tempo mas eu quero demonstrar aqui eu acho que é importante para que professores que estejam nos assistindo possam copiar a ideia melhorar aprimorar e trabalhar com seus alunos então vejam isso aqui é um powerpoint você na aula presencial você projeta na aula virtual você pode também representar vejam vamos ter um momento agora de descontração descontrair um pouco eu fui muito soltudo em ter encontrado imagens que contemplavam o meu objetivo essas animações todas são possíveis no powerpoint vamos até o refrão aí eu passo as questões pronto eu vou avançar gente infelizmente eu vou avançar até as questões vejam que eu fui muito feliz realmente em encontrar eu vou ter que sair aqui eu vou ter que sair da apresentação para mostrar as questões muito bem então vejam primeira questão according to the grammar what is not right in the statement but I won't lose no sleep on that line 8 essa aqui é uma típica questão até do ENEM viu gente até do ENEM quem for optar por inglês geralmente eles eles fazem eles criam a pergunta da gramática a partir do texto apresentado e eles dizem geralmente a linha onde você pode encontrar o fragmento ou seja o aluno tem que voltar o texto e ler com mais atenção para poder responder aqui a resposta ela seria ou seja dois termos negativos não podem ser utilizados na mesma oração não é como falamos em português em português eu posso dizer não havia ninguém na festa veja que eu usei dois termos negativos eu falei não havia e ninguém veja que eu tenho duas negações em inglês não é assim em inglês segunda gramática ou eu digo havia ou eu digo não havia alguém na festa ou eu digo havia ninguém na festa tem uma particularidade o professor ele aproveita para falar então para tratar dessa especificidade uma outra pergunta sobre gramática envolvendo o modal must there must be an angel with a smile on her face line 33 what does the underlying term indicate então aí o professor que já deve ter trabalhado verbos modais ou está ainda está vendo com os alunos ele vai fazer pode fazer um fechamento aqui e o aluno ele pode voltar o texto aqui eu coloquei um link eu não vou clicar aqui logo abaixo tem essa parte que eu queria mostrar para os seus é que eu tenho questões de vestibular e questões de interpretação não é o nosso foco de hoje mas o professor deve e pode elaborar questões não só de gramática contextualizada a partir do texto musical mas também de vocabulário e de interpretação como tem aqui a terceira sobre vocabulário é uma especificidade da palavra subway ela pode ser conhecida como metro como underground como subtrain como tube e tudo mais e tem a outra de interpretação muito bem então eu vou seguir na apresentação com relação a aprendizagem de inglês por meio de séries que é uma coisa agora realmente está bombando os alunos assistem muito as séries e a gente já vai logo recomendando que os alunos assistam primeiro digamos assim com a legenda em português mas sempre o áudio em inglês e assistam uma segunda vez sem legenda essa é a minha dica resumidamente falando provavelmente né professor Thiago nós produziremos alguma coisa nesse sentido mais pra frente talvez uma segunda ou terceira edição do English Talks mas resumidamente a gente sugere que o aluno assista aquele episódio a primeira vez áudio em inglês legenda em português para ele entender melhor e uma segunda vez sem legenda somente com áudio em inglês eu tenho aqui a dica desse canal do Youtube chamado Learn English with TV Series eles gostam muito de trabalhar com o seriado Friends e eu trouxe aqui ele tem um episódio pena eu fiquei assim triste porque ele só explorou só prepositions que o alvo dele o foco dele não é gramática é desenvolver outras habilidades vocabulário então eu trouxe aqui para os senhores assistirem bem rapidamente estou controlando o meu tempo tenho ainda ixi só tenho 4 minutos porque nós vamos para as para as questões pandemia técnica aqui só minutos são segundos são segundos são segundos são segundos isso muito bem então aprendendo olha ele ele vai apresentar aqui a preposição in olha só thanks linda linda ben an exception to these common uses of in is the word home we use no prepositions in sentences like i'm home are you home is anyone home i'm home i'm home another similar exception is the word downtown we say i live downtown not i live in downtown similarly these two words don't take other prepositions like pessoal infelizmente a gente não pode continuar aqui assistindo mas fica aí a dica então do podem tirar um print da tela learn english with tv series super recomendo tá e para finalizar eu quero falar de um site espetacular de uma plataforma de um blog espetacular é do professor Cláudio Azevedo que é natural de Brasília Distrito Federal eu conheci o professor Cláudio Azevedo quando participei de um Brastisol em São Paulo e ele então foi fazer uma apresentação eu também fui fazer uma apresentação no Brastisol e eu fiquei maravilhado com esse site com esse blog dele ele prepara como eu posso dizer aulas atividades de gramática a partir de segmentos de filmes ele que é um grande cinéfono então vejam e aqui está o endereço mas nós vamos colocar no chat o link para que os senhores possam acessar eu trouxe aqui um exemplo para que os senhores possam ilustrar do filme inclusive esse filme está disponível no Netflix então percebam gente que é algo muito atrativo muito interessante quem não se motiva a aprender não só gramática mas vocabulário ou qualquer que seja o outro conteúdo por meio de fragmentos de filmes ou por meio de fragmentos de séries então é uma coisa realmente muito interessante eu gostaria muito de passar aqui pelo menos esse trailer mas infelizmente o meu horário está chegando ao final nós vamos ter que abrir para as questões que pela verdade já acabou o tempo mas considerando que nós começamos com 5 minutos de atraso eu quero pedir a permissão para o Thiago e para vocês para que a gente só utilize mais 1 ou 2 minutinhos para finalizar tá então o professor Cláudio Azevedo ele disponibilizou naquela no blog os recortes dos filmes para download e ainda disponibilizou os work sheets tá em Word então os senhores podem tanto alunos e professores podem fazer o download já da parte que é que é interessada que se aplica a atividade e pode fazer o download da atividade você tem que respeitar os créditos direitinho e pode replicar certo e ele tem um acervo fantástico senhor fantástico qualquer assunto gramatical que você possa imaginar você encontrará então no blog do professor Cláudio Azevedo Azevedo É gente não tem como não se interessar por um tipo de aula conduzida dessa forma o nome do site é Segments to Access Grammar Goals seria segmentos de filme para avaliar metas gramaticais super recomendo foi premiado aqui em 2018 como melhor site de educação de língua inglesa eu vou finalizar então dizendo trazendo duas citações a primeira do John Truscott Learning is most successful when students are relaxed confident and enjoying their learning ou seja aprendizagem ela tem mais sucesso ela é melhor sucedida quando os alunos estão relaxados confiantes e apreciam curtem a sua aprendizagem o seu próprio processo de aprendizagem e do Stephen Krashen language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drill então a aquisição da linguagem não requer o uso extensivo de regras gramaticais conscientes e não requer um exercício chato entediado não é gente então vou deixar aqui vou agradecer pela atenção deixar o meu contato e-mail institucional e o meu instagram por favor me sigam lá no instagram vou tirar então a apresentação de tela vou passar a palavra ao professor Thiago para que ele possa conduzir o bate-papo com os alunos sobre os comentários e dúvidas muito obrigado thank you very much ok pessoal então como nós falamos no início da nossa apresentação agradecer antes de mais nada ao professor Junieri pela ótima apresentação que fez trabalhou várias semioses trabalhou music trabalhou vídeo além das imagens da parte verbal que foram muito bem exploradas e dicas de sites muito importantes a gente deixa agora esse último momento esse último espaço da nossa aula para ouvir vocês quem sabe algum questionamento eu vi no chat que alguns comentaram a respeito da aprende assistindo desenho aprende quem sabe acompanhando série então assim não existe uma receita pronta que a gente não quer se apresentar como os donos da verdade a respeito do aprendizado da dramática temos professores aí que também no chat com certeza podem também comentar falar de alguma experiência por isso a gente deixa agora esse espaço para algum comentário alguma pergunta alguma proposta didática dentre os professores que estão presentes também o espaço agora é franqueado a quem quiser usar a palavra quem quiser fazer algum comentário sobre esse assunto de aprender a dramática de maneira mais leve mais fácil fiquem à vontade inclusive podem ligar o microfone se pronunciar e em seguida desliguem o microfone ou podem fazê-lo pelo chat fiquem à vontade vamos lá pessoal não precisa se empurrar tem tempo para todo mundo bom professor bom dia bom dia se identifique por favor qual o campus seu nome eu sou o teacher Gil professor do campus bacabal tudo bem tudo bem bem-vindo bem-vindo professor lhe parabenizar primeiramente você e o Thiago pela brilhante iniciativa de sempre ficar tirando esses mitos com relação a aprendizagem de gramática a gente sabe que muitas vezes é uma coisa que bagunça que atrapalha muito o nosso trabalho por conta desse mito dessa rigidez que muitas vezes é passada sobre a dificuldade da gente internalizar a gramática mais facilmente e compartilhar a minha experiência pessoal que o que me fez realmente tirar a sombra da gramática das minhas cópias foi as músicas realmente foi com música foi ouvindo foi os meus pais me colocando sempre em contato com língua estrangeira por meio de música que eu consegui internalizar nos versos ali dos cantores como a gramática era importante mas que eu não precisava colocar ela como uma barreira para me fazer falar inglês no mais é só isso mesmo e eu desejo parabéns para vocês pela live show de bola muito obrigado Olá professor Ronieri Olá professor Tiago tudo bem aqui é a professora Alexandra inicialmente era do campus de Mangabeiras e agora estou no campus de Pinheiro Gil Derlan foi meu aluno de letras em Bacabal e a gente encontrando pessoas aqui eu queria novamente igual o Gil Derlan parabenizar pelo trabalho acho que não foi uma apresentação só para alunos e aprendizes de língua inglesa acredito que a gente também como professor acaba aprendendo coisas novas e de fato a gramática ela é uma dificuldade em sala de aula eu comecei como professora de língua inglesa e Johnny Erick me conhece da especialização né Johnny Erick a gente fez especialização juntos era uma garota ainda super novinha e quando eu fui trabalhar como professora de língua inglesa antes de tudo eu aprendi inglês pela gramática de língua inglesa então às vezes isso também acontece o grande erro né que é o estudar a gramática sem um contexto então a gente acaba aprendendo muita coisa errada né a gente acaba direcionando a aprendizagem para o e entendendo tudo muito errado então isso quando fui colocar na prática no meu primeiro intercâmbio eu fazia muitas trocas minha mente pensava ainda como português eu sempre fazia a concordância do his e do her né que é o dele o dela concordando com o feminino masculino das palavras que era como eu pensava em português e não como seria de fato em língua inglesa até por questão de não ter aprendido isso dentro de um contexto e sim ter aprendido pela gramática então essas dicas feitas pelo professor Tiago o professor Ronieri de direcionar a partir de música de vídeos né dentro de um contexto isso ajuda muito a entender como ela funciona de fato e foi muito legal e eu gostei muito da apresentação de vocês novamente parabéns thank you very much my dear of course I remember you a lot from the specialization course long long time ago Ronieri por favor não entrega a idade Ronieri long time ago não ajuda I'm sorry I'm terribly sorry for that senhores então nós chegamos ao final do nosso primeiro English Box na minha avaliação na minha pré-avaliação nós começamos no horário fizemos todo fizemos um preâmbulo fizemos as apresentações Tiago palestrou por 20 minutos na sequência na sequência veio eu então eu avalio pré-avalio esse primeiro evento chamado English Talks como de bastante sucesso a partir daqui a 15 dias nós teremos um outro encontro vocês podem deixar sugestões de temáticas então eu e meu parceiro professor Tiago Macedo lá do Cambio São Amão da Magabeiras a gente então agradece a presença de todos e nos encontraremos novamente daqui a 15 dias se Deus quiser stay home Janiere só só por um momento porque aí surgiu uma dúvida aqui no chat do João Alexandre de Castro Oliveira ele perguntou assim queria saber se no começo da aprendizagem do inglês é correto tentar ler inglês e mentalmente ler português pois acho que estou fazendo isso talvez esteja errado eu vou dar minha resposta e o Janiere depois pode complementar não sei se você entendeu né Janiere ele quer saber se no começo quando está aprendendo inglês você deve ler inglês e fazer a leitura mental em português e ele acha que ele faz isso e talvez esteja errado João Alexandre com base em estudos que a gente tem realizado na área da linguística da linguística aplicada os especialistas hoje dizem que não existe o método perfeito não existe o melhor método certo para aprendizado de língua inglesa certo a gente está numa era até de pós-método então assim às vezes tem pessoas que são mais auditivas tem pessoas que são mais visuais aprendem mais ouvindo tem pessoas que aprendem mais vendo tem pessoas que aprendem mais fazendo tem pessoas que aprendem melhor trabalhando tudo isso tem gente que aprende com muita facilidade música tem gente que aprende com séries com filmes eu gosto muito de filmes e de músicas também então assim não existe uma receita pronta é claro que para você ter fluência na língua você precisa estar exposto o máximo possível a essa língua ter essa interação constante com a língua e tentar receber muito insumo ou seja ler bastante ouvir bastante para depois produzir mas esse primeiro momento quando você está aprendendo inglês é quase que inevitável porque a gente já tem já cresce com o conhecimento da língua portuguesa e a gente busca às vezes fazer associações entre o conhecimento da língua estrangeira e da língua que nós conhecemos então a associação ela é importante mas existem muitos outros existem muitas outras estratégias que você pode continuar desenvolvendo tente proporcione a si mesmo essa questão de você tentar entender aquele enunciado em inglês tentar entender aquele enunciado em inglês talvez até por meio dessa questão da repetição como o Jonieri sugeriu assistir um episódio de uma série com a legenda em português depois só em inglês e veja se você conseguiu ali captar não digamos assim o tudo mas pelo menos entender aquilo que é mais importante o contexto comunicativo da lei então assim não se sinta culpado dizendo assim ah será que eu estou errado não cada um aprende com estilos diferentes tem formas métodos diferentes misturas de métodos que você pode fortalecer a sua fluência mas esteja sempre disposto a trabalhar a variedade o importante é você estar sempre muito exposto a língua oral e escrita passa a palavra para o Jonieri agora Tiago você falou muito bem é isso mesmo não existe uma receita de bolo existe aquele método aquela abordagem que o aluno melhor se identificar agora eu gostaria de destacar talvez eu seja um pouco ousado mas a minha dica é você já começar pela fluência ah mas o meu nível ainda é básico não mas mesmo assim eu acho que você eu sugiro que o aluno esteja em contato com as séries com os vídeos com os podcasts e ele faz o trabalho de estudo ele se matricula num curso virtual que tem muitos aí hoje na internet e ele faz os dois trabalhos a aprendizagem da gramática e o vocabulário não é paralelo não é paralelo a um estudo a uma exposição à língua nativa eu acho que essa soma dessas duas coisas elas dão muito resultado muito certo eu digo isso porque tem gente que passou cinco anos num curso de inglês gastou rio de dinheiro e outro que foi passou seis meses nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Nova Zelândia e voltou falando voltou mais fluente então eu acho que a exposição à língua alvo ela 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 mesmo no começo que você pode achar assim ah eu não estou entendendo muito bem mas você insiste você insiste aqui ó na audição no ouvir no ver né e paralelamente você faz um curso ou você estuda gramática e vocabulário bem senhores estamos super já atrasados no horário agradecemos mais uma vez passo aí a palavra pro Thiago me sigam no Instagram no Instagram Jonier arroba Jonier e Rubim tudo junto arroba Jonier e Rubim e passo pro Thiago pra ele fazer então as considerações finais até mais até daqui a 15 dias gente stay home and stay safe por favor bom dia bom dia a todos eu tenho uma dica pro rapaz que traduz sempre as frases em inglês que ele ouve que ele ouve no meu caso o que eu fiz foi eu criei um ambiente de imersão porque tu traduz aquelas frases que tá em inglês porque tu não está habituado com o inglês tu tá habituado com o português então tu sempre vai traduzir aquelas frases em inglês aquelas frases ou textos em inglês para o português mentalmente então no meu caso eu criei um ambiente de imersão e fiquei cada vez mais habituado com a língua inglesa como o professor falou tu pode usar os vários métricos ele falou por meio de músicas muda o idioma do teu celular e outros sites que ensinam inglês só questão de hábito fantástico Cleito muito obrigado pela sua contribuição mesmo ainda nos 45 do segundo tempo olha modéstia a paz Tiago o Cleito é meu aluno aqui do campus Caxias do CPL muito obrigado muito obrigado Cleito Tiago com a palavra muito bem pessoal acho que o Tiago deve ter caído então muito obrigado mais uma vez e até a próxima thank you very much bye bye Tchau 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 Tchau